Item de número 8, processo número 48500000770 de 2012, proposta de abertura de audiência pública com vistas a obter subsídios e informações referentes às metodologias e critérios gerais do terceiro ciclo de revisão tarifário periódica das concessionárias de transmissão de energia elétrica. Relator, diretor Edivaldo Alves Santana. Começo no item 3. A abrangência da revisão deverá observar o que consta do contrato de concessão, ou seja, se deverá ser aplicada sob toda a base de ativos ou apenas as novas instalações. Em 22 de 3 de 2013, por meio de nota técnica de 26 de 3, por meio de nota técnica de 77, a SRE, data diferente, apresentou os critérios e procedimentos propostos para o terceiro ciclo de revisão do período da transmissora. Em 27 de 13, o processo foi a mim encaminhado, sendo proposta a instalação de audiência pública no meio de intercâmbio documental no período de 4 de 4 a 3 de 5 de 2013. É o relatório. Procuradoria. Aqui trata-se de proposta de abertura de audiência pública para definir a metodologia. Essa competência do artigo 29, inciso 4º da lei 9427, é delegada para a ANEL. Isso está definido no artigo 3º, inciso 18 da lei 9427, em aplicação ao dispositivo do contrato de concessão que prevê uma revisão tarifária periódica. A matéria é submetida previamente à audiência pública, como determina o artigo 4º, parágrafo 3º da lei 9427. Então, a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Os itens 7 e 8 apenas explicam o que é a revisão tarifária e o significado de reposicionamento tarifário. O item 9 trata do WOC, que falou que vai ser submetido à audiência pública 6,55% ao ano, cujo método é mantido exatamente o mesmo do ciclo anterior. O que muda é a série de dados que fez com que o valor caísse para esse número. Os cursos operacionais também mantêm o método de benchmark, sem qualquer novidade. E no item 11, no entanto, considerando que não ocorrerão revisões periódicas das empresas estentes, que são utilizadas para a revisão do benchmark, propõe-se que as empresas que passarão para a revisão para as empresas, seja adotada a mesma relação percentual entre os cursos operacionais e custos de reposição desativa obtida do último processo de revisão da empresa. Estou detalhando mais o que muda, são pequenas, muito pequenas alterações em relação ao que nós já praticávamos antes. O que diz respeito à base de remuneração, para levantamento dos investimentos prudentes que irão compor as receitas anuais permitidas para manter a metodologia dos ciclos anteriores, a valorização da base será realizada pelo método do curso de reposição, cujo valor final, está aí no item 13, será o valor novo de reposição, bastante utilizado recentemente, e também não muda nada no que diz respeito a outras receitas. Do exposto do que conta do processo 48.500.00770.12.90, eu voto por aprovado a promoção de adiência pública para o intercâmbio documental, para obtenção de subsídios de informações referentes à metodologia e critérios gerais, terceiros ciclos de um tarifário das transmissoras, colocaram à disposição do Cid Daniel, pelo período de 4 de 4 a 3 de 5 de 2013, notas técnicas 75, 22 de 3, 77, toda da SRE, bem como a menina do submódulo 9.1 do ProRet. É o voto. Em discussão. Bem, uma dúvida que havia se levantado pelo doutor André, que eu não sei se você verificou, pela lembrança que ele tem, recentemente nós já aprovamos uma revisão para aqueles critérios para fazer autorização e a licitação do WOC, que é sensivelmente menor ou maior, não sei, é diferente desse. Menor, né? É. O WOC que nós definimos recentemente é a taxa de desconto para os leilões, que parece 5,5, não é isso? Alguma coisa, isso é menor do que esse valor, o problema é que aquele WOC, a base dele, eu acho que é TJLP, mas o custo do lançamento... Ah, aquele é outro critério. É outro critério. Ah, quer dizer. Então, quer dizer, ele é de fato diferente, porque o critério lá, pela característica da licitação, autorização, pela equação lá do capital, ele tem uma outra composição, por isso que ele é diferente. E aqui eu vou ter que esperar um pouquinho para um dos colegas voltar, né? Vamos, Deus. Me enrolar aqui. O problema é que é um item em cima, não dá nem discussão, né? Está sem cora, então ainda não tem como enrolar. E guardar o retorno de um dos dois aqui, que deve estar por aqui. Doutor Julião. Doutor Julião. Então, em votação... Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator, e proclamo que a diretoria, então, decidiu por aprovar a promoção de audiência por intercâmbio documental para obtenção de subsídio e de informações referentes ao estabelecimento das metodologias e critérios gerais do terceiro ciclo de revisão tarifária periódica das concessionárias de transmissão, no período de 4 de abril a 3 de maio de 2013, no sistema do voto relator. Próximo item. Obrigado. Obrigado.